Noticiário Regional, com Sofia Carraca Teixeira. O Secretário Regional de Finanças apresentou na manhã de hoje, no Parlamento Regional, a proposta de Orçamento Retificativo para 2022, que adapta à região as medidas fiscais que foram aprovadas no Orçamento do Estado. No IRS são alteradas as tabelas de retenção na fonte, e no IRC o destaque vai para a inclusão dos Conselhos do Norte da Madeira e do Porto Santo na lista de regiões com discriminação positiva. Rogério Gouveia diz que este é um Orçamento Retificativo diferente porque prepara a madeira para os impactos económicos da guerra. O cenário fiscal inicial previsto nos documentos aprovados em dezembro último impõe a necessidade de uma atualização que justifica a presente proposta de alteração. O diploma que hoje discutimos é, portanto, diferente dos exercícios retificativos entreiores. Em primeiro lugar, porque não se trata de um novo Orçamento, nem de um novo mapa de investimento público. Trata-se, sim, da necessidade de concretizar em sede legislativa as novas medidas fiscais e ajustá-las às especificidades regionais. Em segundo lugar, porque para além da adoção de mais medidas de devolução de rendimentos às famílias e ao tecido empresarial, este é um documento estratégico que prepara o Orçamento da região para o atual cenário macroeconómico e ao contexto do conflito no leste da Europa, através da adoção de medidas de cariz orçamental, com caráter preventivo e cautelar, para fazer face a potenciais efeitos adicionais resultantes da guerra e mitigar os seus efeitos económicos. Assim, o Executivo Regional vai introduzir uma norma de flexibilização orçamental para fazer face a eventuais impactos da guerra no leste europeu. Na oportunidade que esta alteração ao decreto legislativo que aprovou o Orçamento da região para 2022 nos proporciona, o Governo Regional pretende introduzir ainda uma norma de flexibilização orçamental para fazer face a eventuais necessidades que decorram do impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Trata-se de uma norma preventiva e cautelar, idêntica à que foi utilizada para mitigar os efeitos decorrentes da pandemia Covid-19 e que não implica alterações nos mapas orçamentais, até porque o Orçamento da região para 2022 é suficientemente vigoroso e adaptável para acomodar situações imprevistas resultantes da guerra do leste da Europa, nomeadamente no que se refere ao aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Ainda que a economia tenha visto nesta segunda metade de 2022 a recuperar acima daquilo que foi perspectivado, continuamos atentos e a acompanhar de perto o comportamento do mercado internacional do gás e do petróleo e a disponibilizar apoios que mitiguem os impactos da escalada dos preços dos combustíveis nos orçamentos familiares e das empresas. Os pedidos de esclarecimento ao secretário regional começaram com o maior partido da oposição, com Sérgio Gonçalves a perguntar como é que ficam os madeirenses com este orçamento que desilude o PS. Este é um orçamento que desilude, mas em todo o caso também não surpreende. Desilude desde logo porque não dá respostas àquilo que são as necessidades dos madeirenses face ao momento em que vivemos. Este é um orçamento que não surpreende porque V. Exª vem aqui muito provavelmente contrariado, porque nós sabemos a posição do Sr. Presidente do Governo que aqui nesta Assembleia, há poucas semanas atrás, disse que enquanto fosse Presidente do Governo não baixava os impostos, nomeadamente o IVA. Disse-o aqui para toda a Assembleia, para todos os deputados, mas também para que todos os madeirenses o ouvissem. E portanto percebemos que este exercício orçamental que o Sr. Secretário aqui traz limita-se apenas a fazer refletir as alterações decorrentes do Orçamento de Estado aprovado para 2022. Desde logo o desduberamento nos novos escalões de IRS, mas também a introdução da possibilidade de integrar alguns territórios nos territórios de baixa densidade e que trará muitas vantagens para a região, apesar do PSD até agora se ter limitado a identificar a redução do IRS para 8,75%. Agora, a questão que eu lhe coloco, Sr. Secretário, como é que ficam os madeirenses? O Secretário Regional de Finanças responde que o que não surpreende é a falta de coerência do Partido Socialista. O que se calhar não surpreende é a falta de coerência do Partido Socialista, porque nós não podemos defender no plano regional uma estratégia e depois a nível nacional fazer exatamente outra. E é isso que o Partido Socialista tem vindo a fazer. De facto, o que tem de ser atacado pelo Partido Socialista e assumido é que postura é que o Partido Socialista da Madeira tem tido relativamente ao PS Nacional e ao PS Açores no sentido de se procurar aqui um consenso e alterar a lei das finanças regionais. Do Partido Socialista da Madeira absolutamente nada. O que é que têm feito os deputados do Partido Socialista na Assembleia da República sobre este tema? Que um honra lhe seja feito, entrando do deputado Carlos Pereira, mais ninguém tem opinião formada sobre este assunto. Sr. Secretário Regional das Finanças, lei de finanças regionais, a posição do Partido Socialista da Madeira é perfeitamente clara. Votou favoravelmente a proposta de alteração e por consenso aqui na região autónoma da Madeira. Não temos feito diligências, nem participamos numa cimeira nos Açores sobre este tema, porque o PSD nesta Assembleia resolveu nomear um representante da comissão do seu partido e também o representante da Assembleia do seu partido. Caso contrário, o PS teria todo o gosto em participar da discussão e defender a alteração da lei de finanças regionais. Para o líder socialista, a prioridade devia ser o combate à pressão inflacionista, mas o executivo madeirense prefere empenhar-se em, e cito, fazer um teleférico no Corral das Freiras, pavimentar a Estrada das Injas e ampliar a Pontinha. Também o JPP, pela voz de Paulo Alves, falou da necessidade de uma redução da carga fiscal e de um governo regional despesista, ao qual urgiu que corte nas gorduras. Muitas vezes pode-se colocar a questão, ah, mas há uma perda de receita e depois, como é que o governo nacional vai fazer face a perdas de receita? É fácil, é cortar nas despesas do governo. Vossa Excelência bem sabe que o governo, o seu governo, é um governo despesista. E vou-lhe dar só um exemplo. No que concerne a despesas com prémios, gratificações, milhões, suplementos, ajudas de custo, aquelas centenas e centenas de nomeados, mais contratados, mais contratados por imposição partidária, etc, etc. Em 2020, em 2020, tínhamos uma despesa, um valor de 53 milhões. Em 2021, esse valor passou para 73 milhões. 73 milhões de euros. Está a ver? Pode-se perfeitamente cortar nestes valores, neste despesismo, para comatar, portanto, a falta de receitas provenientes na baixa dos impostos. Porquê? O que temos visto é que o governo regional tem aumentado a sua despesa, a despesa de governação. E é aí que o governo regional deve fazer, cortar nas gorduras. Tal como já vinha dizendo em outras oportunidades, o deputado único do PCP, Ricardo Lume, afirma que este orçamento retificativo é uma oportunidade perdida. Esta alteração orçamental não passa apenas de uma adaptação do orçamento de Estado ao orçamento regional, o que é muito pouco para um governo regional que deveria ser muito mais do que apenas um guarda-livre. Fazer apenas adaptações à região do que é o orçamento de Estado, quando tanto critica as medidas da República. De facto, a questão que hoje estamos aqui a discutir, a não serem na especialidade aprovadas outras propostas, é uma oportunidade perdida para dar resposta aos problemas efetivos dos madeirenses e porto-santenses. Porque parece que para o governo regional, desde dezembro de 2021, a única realidade que mudou no país, no mundo e na Europa, foi o orçamento de Estado. Mas a realidade é que o governo regional tem nas suas mãos capacidade e nós esperávamos que o governo regional utilizasse os seus poderes autonómicos para dar resposta aos problemas que hoje estão a confrontar os madeirenses e porto-santenses, frente da situação internacional, é verdade, da situação nacional, mas também de políticas regionais. O deputado Brício Araújo, do PSD, diz que o debate sobre o orçamento retificativo desta manhã fica marcado pela grande incoerência da oposição. Este debate fica claramente marcado pela grande incoerência e desorientação da oposição relativamente às matérias que aqui foram tratadas. O Partido Comunista não quer a redução do IRC porque não quer que as empresas tenham mais rendimento, que investam mais, que empreguem mais. Portanto, o Partido Comunista não interessa à redução do IRC. O Partido Comunista também não interessa a derrama. Ah, interessa, sim, sim, interessa a derrama, é verdade. O Partido Socialista quer eliminar a derrama. O Partido Socialista quer eliminar a derrama, é contra a derrama. Mas na Câmara Municipal do Funchal estou contra a eliminação da derrama. O Partido Socialista fala em desagravamento fiscal, mas onde governa? Nunca baixa impostos. Depois temos aqui um partido, o JPP, que vem defender, vem defender a redução das taxas do IRC. Mas onde governa, podendo dar 5%, só dá 1% do IRC. Por parte dos partidos de oposição, houve 28 propostas de alteração ao diploma. Metade foram apresentadas pelo deputado Ricardo Lume, do PCP, 13 pelo Partido Socialista e uma pelo Grupo Parlamentar do JPP. O Governo Regional criou a carreira especial de sapador florestal, que vai proteger o espaço florestal regional. A Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas explica que estes 10 sapadores florestais vão fazer formação durante 6 meses até outubro. A Madeira tem um espaço florestal que ocupa dois terços da sua área. Dentro deste espaço florestal, nós temos a Floresta Lário e Silva da Madeira, que é reconhecido como património da humanidade. Ora, nós temos toda a obrigação de o defender. Nesse sentido, o Governo Regional criou a carreira especial de sapador florestal. Os sapadores florestais são técnicos que estão habilitados a diminuir a carga combustível, protegendo a floresta. Além disso, também vão estar habilitados a combater fogos. Ora, eles entraram este ano, são 10, e adquirimos equipamento para que eles pudessem desempenhar as suas funções. Fizemos um investimento de 300 mil euros no equipamento para os sapadores florestais. E este equipamento vai desde 4 viaturas todo o terreno, equipamentos de trabalho como motosserras, desbastadores, abafadores, pedões, etc. E, como é óbvio, o equipamento de proteção individual, para eles poderem desempenhar em segurança as suas funções. Suzana Prada acompanhou hoje os trabalhos da primeira equipa de sapadores florestais da região e explicou quais as valências deste novo cargo. A Polícia Florestal tem outras funções, nomeadamente na vigilância, de fiscalizar a caça. Estes têm apenas a função de fazer silvicultura preventiva, diminuir a carga combustível, desbastar aquilo que está a mais e que pode propagar incêndios. E, além disso, a Polícia Florestal procede, está habilitada apenas a proceder ao primeiro combate. Os sapadores florestais vão estar habilitados a combater ao lado dos bombeiros com outras técnicas. Normalmente o bombeiro atua com recurso à água, o sapador florestal também pode atuar com recurso à água, mas tem outras técnicas de combate que não são só com água. A governante admite que, idealmente, sejam contratados mais sapadores florestais num futuro próximo. As primeiras duas equipas, de cinco profissionais cada, entram em funções no próximo mês de outubro. O Banco Alimentar completou ontem 10 anos de existência. A Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, destacou o trabalho desenvolvido junto dos mais desfavorecidos. O que está em causa é que hoje celebramos 10 anos do Banco Alimentar, que é uma instituição que tem vindo a crescer e aumentar a sua capacidade na ajuda aos outros, às outras instituições. O Banco Alimentar é uma instituição que, neste momento, chega a outras 50 instituições, portanto há aqui um trabalho em cascata e, por sua vez, chegam a 10 mil famílias aqui na região e, naturalmente, quando começaram há 10 anos e ao longo dos tempos, começaram com uma estrutura muito pequena, com um voluntariado muito grande, mas houve a necessidade de profissionalizar alguns serviços mínimos porque a base desta casa continua a ser o voluntariado. Fruto deste crescimento e do papel desempenhado, o Governo Regional vai rever o contrato de apoio ao Banco Alimentar. O pedido já foi formalizado junto da Segurança Social, mesmo que não exista para já garantias de um sinal positivo face a esta solicitação. Não estamos a falar ainda de reforço nenhum, porque eu ainda não conheço o orçamento da Segurança Social neste momento. Infelizmente, temos estimado, temos um projeto, temos um pedido, neste momento não tenho qualquer condição de dizer quanto é que vai ser, porque não sei se vamos receber ou se não vamos receber que há verbas da Segurança Social. É claro que não vindo da Segurança Social, o Governo Regional terá que suportar, pelo menos no mínimo, o esforço deste crescimento. Portanto, neste momento eu ainda não lhe posso falar em valores, mas em breve talvez possamos. O Governo Regional, neste preciso momento, em 2021, apoiou em cerca de 200 mil euros o Banco Alimentar. Vamos traduzir financeiramente. Há necessidade de rever este acordo e aumentar, querem recursos humanos, querem apoio financeiro para a área da logística. E estamos a aguardar para ver, realmente logo tínhamos o orçamento para ver o que é que podemos dar de reforço. No ano passado foram distribuídas 940 toneladas de bens alimentares pelo Banco Alimentar. Na Madeira, as campanhas envolvem cerca de 500 voluntários. Todas as idades a nível nacional são cerca de 4 mil. Temperaturas sem precedentes estão a fustigar o Reino Unido com vários incêndios a deixar os bombeiros de Londres sob pressão. O Governo Regional já fez saber que não tem por agora conhecimento de que madeirenças tenham sido atingidos por estes fogos que deflagraram ontem nos arredores da capital inglesa. A informação do Diretor Regional das Comunidades, Rui Abreu, foi corroborada pelo Conselheiro de Diáspora no Reino Unido, José Silva, que refere que estes fogos atingiram especialmente pequenas vilas nos arredores de Londres e estão longe de atingirem as proporções dos incêndios que lavram em Portugal e também em Espanha. Ainda assim, a promessa do Executivo Regional é a de se manter atento a esta situação. A eurodeputada do Partido Socialista, Sara Cerdas, questionou a Comissão Europeia sobre a necessidade de adaptar as sinergias entre os orçamentos nacionais e os vários fundos e programas da União Europeia, em especial os destinados às regiões ultraperiféricas, na vez que a recuperação económica pós-Covid ficou comprometida. Tive a oportunidade de endereçar uma questão à Comissão Europeia sobre a necessidade e as perspectivas para reforçar os apoios de forma a responder à crise. Esta crise que disputou, consequente da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, que fez disparar os preços de vários produtos, da energia, dos combustíveis e também dos transportes. E aqui tive a oportunidade de avortar a Comissão Europeia para a necessidade de adaptarmos as sinergias entre os orçamentos que existem e os vários fundos e programas da UE, em especial os destinados às regiões ultraperiféricas. Sara Cerdas assume que são necessárias garantias de que a população tenha acesso adequado e a preços acessíveis às necessidades essenciais para a qualidade de vida e para cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desemprego caiu 43% na Madeira no mês passado. Em junho foi a segunda região do país com maior queda no número de desempregados. Eram 10.904 desempregados inscritos na região, menos 42,8% em relação ao período homólogo e menos 8,1% face ao mês de maio. A nível regional, no mês de junho de 2022, o desemprego registrado no país em termos homólogos diminuiu em todas as regiões, com destaque para o Algarve e para a Madeira. Eram 10.904 desempregados inscritos na região, com destaque para o Algarve e 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 para o Algarve.